Amigos e amigas do canal Movida por Momentos, hoje você me encontra aqui na Mercedes-Benz Ago, Barra da Tijuca, para mais uma vez falar de um esportivo amarelo, mas dessa vez não é o Mercedes-AMG GTR, dessa vez a gente vai falar de um outro esportivo, Hot Hat, que está fazendo um grande sucesso aí entre os carros esportivos de entrada. Vamos que vamos, conferir. E já que a gente falou do AMG GTR na semana passada, hoje a gente tem no salão aqui um dos mencionados no vídeo, a versão conversível dele, que é o GTC, nessa cor branca e interior café, olha que interior diferenciado, esse é um interior alemão né, e aqui não é aquele acabamento em black piano e em carbono, mas é um aço escovado, mas toda a agressividade qualidade do GTC. E aí a gente já vem para cá para falar do nosso protagonista do vídeo, a AMG A35 4Matic. O legal desse carro galera, é que a Mercedes conseguiu reduzir um gap entre a A250 e a A45. Então, o que ela fez? Ela manteve a A45 no seu padrão de carro top do Hot Hat dela, do segmento Hot Hat, mas conseguiu criar um nicho de mercado com essa A35 aqui, porque da A250 para A45 era uma diferença muito grande, tanto de potência, tecnologia e preço, que a gente não pode deixar de mencionar. Vamos começar falando dessa frente dele, bem diferenciada com faróis full LED, essa grade com um aço escovado bem legal, aqui uma câmera, realmente bem bonita essa cor, um amarelo que não é aquele amarelo solar beam, mas é uma cor bem marcante, bem viva. Os faróis aqui, full LED, todo full LED com projetor, com a logo Mercedes-Benz aqui, os vincos acompanhando em direção a coluna do teto, não sei se vocês conseguem identificar. Esse spoiler aqui, aumenta um pouco a esportividade do carro. Com a lateral a gente já vê essas rodas pretas no contraste com o amarelo e o teto também, com o teto solar panorâmico, mas aqui essas rodas, mencionando elas, ela é bem linda, preto fosco com a moldura em prata e as pinças de freio na cor prata também, com a logo AMG. A lateral a gente já consegue ver aqui para trás do carro e ver essas lanternas em LED com a logo da A35 AMG, então você tem direito de expor a logo AMG no seu carro. Começando por cima aqui, particularmente o aerofólio dá um design a mais, mas ele poderia ser de cor diferente, um black piano, um fibra de carbono, para poder realmente dar um destaque legal no carro, mas com certeza de aerodinâmica ele funciona muito bem, foi muito bem pensado e deu um incremento no visual da traseira. Embaixo a gente vê esse difusor com uma cor black piano com escapamento e ponteira dupla. E aí a gente tem aqui, quatro vincos que realmente destacam a esportividade, dois ali, dois aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, pronto, agora melhorou. Mas olha só, isso realmente realça a esportividade do carro, ok? Com linhas bem agressivas, a coluna aqui do final, a moldura do vidro é em black piano também, combinando com essa moldura todinha do vidro lateral. E aqui o que eu gosto de mencionar, o acabamento daqui também é em black piano, combinando também com o black piano do retrovisor. Para a gente poder falar do motor, ele é um 2.0 turbo de 306 cavalos e 41 kg de torque. Faz de 0 a 100 em 4.7 segundos e velocidade máxima limitada em 250 km por hora. Toda essa força é entregue às rodas numa tração integral com uma dupla embreagem de 7 marchas, o AMG Speed Shift, então ela vai te entregar todo o torque disponível direto para as rodas. E ele tem um detalhe muito interessante, além de ser uma tração integral, consegue variar muito bem entre os eixos traseiro e dianteiro, o que vai te proporcionar respostas imediatas de acordo com a dinâmica que você está dirigindo o carro. Então, realmente, essa característica do AMG 4Matic proporciona isso para a gente. Então, um carrinho muito divertido, com certeza, de se dirigir. E acho que vale a gente conferir ele por perto agora, internamente. Quero mostrar atrás para vocês o banco, é igualzinho, na verdade, o banco da frente, com esse estilo banco concha, digamos assim, com furinho no meio, e uma mistura de material em couro e em alcântara, junto com as costuras duplas em vermelho. E tem esse apoio legal para as pernas também, não alcançar aqui as redesinhas, as saídas de ar-condicionado, você consegue ter uma boa visão do teto solar panorâmico. E o que importa, realmente, está ali na frente, esse painel bonito que a gente vai ver agora. Detalhe do cinto em vermelho, muito interessante, realçando a esportividade. A gente já está aqui, a gente mostra o porta-malas dele. Porta-malas numa cor preta, forrado, de 370 litros. Um porta-malas bem bom para a categoria. E aí a gente fecha aqui, para poder mostrar o interior para vocês. Aqui é uma porta com acabamento soft touch em couro, uma espécie de um alcântara mesmo, com a costura dupla em vermelho. Detalhe que o interior desse carro é todo em costura dupla vermelha, apesar da cor dele ser amarela. Aqui um aço escovado, de muito boa qualidade. Aqui também, e o seletor de memória dos bancos, que realmente fazem uma tecnologia embarcada nesse carro, complementando essa tecnologia embarcada. Aqui a gente tem a soleira do AMG. Então vamos finalmente para o charme desse interior, com essa tela MBUX, de 10 polegadas cada uma. Então são duas, tela de 20 polegadas, que já estão praticamente em todos os modelos novos da Mercedes. Esse volante com aço escovado, multifuncional, costura dupla, pontilhado no couro. E essa base achatada, finalizando o aço escovado aqui também. O painel é muito bonito e essa tecnologia aqui, o mousepad de novo, acabou que você consegue controlar tudo por aqui. Você tem, nesse painel, você consegue escolher o tipo de estilo que você quer. Se você quer clássico, esportivo ou super esporte. Então não precisa dizer mais nada, se a gente vai no clássico, ele fica muito mais conservador com o analógico original do carro. Aí você muda para esportivo, ele já mudou um pouco, tá vendo? Você consegue ver que ele muda para amarelo. E aí o super esporte, ele fica muito mais dinâmico. Olha lá, com o acelerador, com os contagiros em uma barra e a velocidade também em uma barra, velocidade digital. Ali a pressão do turbo no meio. Um carro que, em esportividade, não falta nele. Tem aqui esse porta-objetos aqui, com porta-copos. Com acabamento muito macio aqui. Um aço escovado que se completa e faz, rodeia o carro inteiro. O black piano, complementando esse aço escovado. A gente tem o mousepad. O volume do rádio aqui na bolinha. Você consegue controlar por aqui. Um dynamic select, que a gente consegue alterar os padrões de direção do carro. Tem pista escorregadia, individual, comfort, esporte e esporte plus. No caso, quero mencionar esse pista escorregadia, que ele é um modo que ele consegue controlar potência e torque. Para que o carro fique mais estável em situações extremas de chuva. Complementando aqui, a gente tem três saídas de ar. Muito bonito. No acabamento tem black piano em volta. Os botões do ar-condicionado. Um ar-condicionado digital. Bem interessante. E para falar coisas digitais, tecnologias, né? Esse carro tem o comando de voz por completo. Se você falar, ligar, para. Se você falar, alterar a temperatura do ar-condicionado. Abrir teto solar. Ele consegue tudo, tudo, tudo com o comando de voz. Como o sistema de freagem autônoma, por exemplo. Que ele consegue frear o carro de uma distância que se tiver abaixo de 50 km por hora. Estou aqui brincando com essa central multimídia aqui. Você consegue alterar diversos parâmetros. Para poder realmente tirar o máximo do carro, digamos assim, né? Ele tem um gráfico de potência do motor. Torque do motor. Mas você acelera, você consegue vendo essas variedades. Ao longo da MG Performance aí no painel. E mostra o consumo também aqui num gráfico diferente também. Então, o pacote de tecnologia é bem bacana com o Park Assist também. O carro que estaciona sozinho. Consegue até ir aqui, ó. Park Tronic. Você consegue mudar. Acionar ele para poder estacionar. Antes de você controlar por aqui, por aqui no touch, você consegue controlar ainda pelo volante aqui, ó. Você consegue voltar. Ele altera os padrões todos ali, ó. Você consegue ir mexendo aqui, ó. Assistência, telefone, navegação. Você consegue ver suas viagens. Em um modo mais tradicional, digamos assim. Mas bem completa essa nova tela da Mercedes. Realmente fazendo diferença aí no segmento de carros premium. Então, pessoal do canal Assis, encerra mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da MG A35 4Matic AMG. E aí, deixe nos comentários abaixo. Se você tivesse a oportunidade de comprar um carro no valor de 315 mil reais. Se seria esse aqui. Obrigado por assistir. Vamos embora.